Te namorei, ai 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 Tudo de novo, outra vez, ai 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 Já me falaram, eu nem ninguém Pra não me envolver, eu falei só vou ver, meu bem Todo mundo vira otário quando ama alguém Estilo cachorro Eu nunca fui mais, sempre gostei desse jogo Me liga mais tarde, se quiser apaga o seu fogo O mais engraçado é que cê me faz de bobo Eu quero de novo, eu quero de novo, ai 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 Eu compro uma passagem, nem faço a viagem Eu só queria te ver bem Te namorei, ai 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 Tudo de novo, outra vez, ai 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 Já me falaram, eu nem ninguém Pra não me envolver, eu falei só vou ver, meu bem Todo mundo vira otário quando ama alguém Te namorei, ai 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 Tudo de novo, outra vez, ai 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 Já me falaram, eu nem ninguém Pra não me envolver, eu falei só vou ver, meu bem Todo mundo vira otário quando ama alguém Vem cá vem, vem cá vem ver Que gostoso a gente faz amor De madrugada a gente dorme sem nada, que calor Só vem com a bunda sem vida Vem de segunda a segunda Se é louca, se é louca assim, não vou durar Só sei que eu quero namorar Eu compro uma passagem, nem faço a viagem Eu só queria te ver bem Te namorei, ai 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 Tudo de novo, outra vez, ai 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 Já me falaram, eu nem ninguém Pra não me envolver, eu falei só vou ver, meu bem Todo mundo vira otário quando ama alguém Te namorei, ai 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 Tudo de novo, outra vez, ai 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 Já me falaram, eu nem ninguém Pra não me envolver, eu falei só vou ver, meu bem Todo mundo vira otário quando ama alguém